Galera, olha só que dica especial com pedacinhos de ripas de madeira. Na ponta da ripa ali, eu cortei com a tico-tico como se fosse um gancho. Já lixei e na outra extremidade da ripa, fiz um furo para entrar um vergalhão. No total de ripas com gancho na ponta, cortei 6 ripas. E o comprimento delas, a menor ali é 8 cm e vai aumentando de 2 em 2 cm. A maior ficou com 20 cm. E para unir todas as ripas, coloquei o vergalhão em todos os furos e fixei numa base. Passei ali um óleo vegetal para melhorar o acabamento dessas ripas e fixei na parede. E agora já está pronto o nosso gancho para pendurar roupas. Também pode se chamar de arara, cabideiro, cabide multiuso. E assim vai sendo o nome, né? Então está pronto, espero que vocês tenham gostado. É facinho de fazer e vai ser grande aproveitamento para a sua casa, para o seu quarto e para o seu banheiro. Um forte abraço e faça uma visita no canal do Fábio Guimarães.